Música Também pela oportunidade de estarmos aqui, louvarmos a ele Pela possibilidade de ter conhecido essa doutrina maravilhosa E por termos aqui num país longe do nosso país de origem Essa possibilidade de estar frequentando uma casa que não para de crescer E que pelo que eu fiquei sabendo agora, já vamos para um espaço maior Isso é muito bom E pode ser gelada, não tem problema É só para se travar mesmo, senão não vou beber não Então eu conversei há um tempo com o Etienne E falei, olha Etienne, aquela minha linha, eu sempre fico pedindo para falar no centro É um compromisso que eu assumi com a doutrina e com o plano espiritual Eu tenho um combinado, que eu nunca recuso uma palestra Não recuso, tem uma palestra aqui em Chicago, eu vou Se eu chamar eu vou Eu não recuso, é o meu, a única coisa que eu vou fazer bem é outra história Mas o que eu vou, eu vou, eu juro que eu vou E aí eu fico pedindo, olha, me escala aí, olha Eu tenho uma palestra pronta, eu fiz essa palestra lá em Tampa Aí ele fica brincando, falou, o único orador que a gente não precisa ficar chamando Que ele mesmo já se oferece Mas enfim Aí ele lembrou que uma companheira não pôde fazer a palestra hoje Falou, você está, tem aquela, lembra daquela, ele lembra, tem boa memória Você falou que tinha uma prontinha aí da prece Eu falei, tem Então, ó, sexta-feira Eu falei, tá Se anota, né É Maravilha Então, eu queria conversar hoje sobre uma coisa muito antiga Talvez das coisas mais antigas na história da religião Provavelmente a coisa mais antiga da história das religiões no planeta Que é a prece E eu queria começar falando sobre a função da prece Qual é, o que está por trás da prece Quais são as origens da prece Eu não vou fazer uma palestra acadêmica, nada disso Mas conversar com vocês sobre essa coisa que a gente faz de um jeito Muitas vezes tão natural e é assim que tem que ser mesmo Mas é relevante que a gente perceba a importância disso Que não é só uma coisa que a gente faz porque tem que fazer Ou porque é uma coisa mecânica Ou porque a gente está passando por um aperto Tem toda uma função e tem vários tipos de prece Eu vou tentar cobrir aqui nessa conversa com vocês Informar essa coisa tão importante, tão relevante Não só para a doutrina espírita, mas para qualquer religião que é a prece Primeiro falar das origens da prece A prece é, como eu disse, um dos rituais mais antigos da espécie humana Muito provavelmente, lá quando o ser humano mal havia começado a pensar Em algum momento, talvez diante de um relâmpago Diante de um animal ameaçador Ele sentiu a necessidade de pedir ajuda a sei lá quem Ele não chamava de Deus, certamente Não tinha essa noção, mas ele achou importante Se conectar com essa sensação que a gente tem De que existe algo maior do que a gente Os espíritos ensinam para a gente nas obras doutrinárias Que o código moral, a existência de Deus As leis, a lei de progresso, as leis espirituais Elas já nascem com a gente A gente já sabe daquilo Mesmo ainda nos estágios mais simplórios Mais primitivos A gente já tem a noção do certo e do errado Eu sempre uso esse exemplo E agora eu, com um neném de Já não é mais tanto um neném, mas tem dois anos e dois meses Já fala tudo, então já não Quando começa a falar muito, já perde a graça de ser neném Já virou um menininho Já é um toddler, fala, conversa, argumenta Então já não é mais neném Mas enfim, quando você tem uma criança pequena em casa Você percebe isso Que a criança sabe quando está fazendo uma coisa errada Se ela, você fala Mas meu Deus, é um bebê Tem seis meses, tem sete meses Fez um negócio errado Jogou uma coisa no chão que não era para jogar Abriu uma coisa que você falou que não era para abrir Imagina agora como está a minha casa Com a árvore de Natal E um neném de dois anos Então é uma luta É um trabalho de evolução espiritual grande Ele deve dar bônus hora, eu acho Porque não mexe na árvore Aí vai, aos pouquinhos, dá uma mexidinha E olha para você Aí dá mais uma mexida Mas ele sabe que não é para mexer Está na cara Ele faz aquela cara de quem diz Bom, é mais forte do que eu Eu sei que não é para mexer Mas eu vou mexer Mas ele sabe Então ele fica logo envergonhado Às vezes você recebe aqueles vídeos De animais, veja Cachorrinho Quem foi que rasgou esse negócio aqui no sofá O cachorro já faz aquela cara assim Já olha para o chão Tem um que entrega o outro Que é muito engraçado Tem um cachorro que aponta para o outro Assim, mesmo criaturas muito mais simples E mesmo pessoas, seres humanos Na fase mais inicial Nos primeiros passos A gente tem já essa noção Do que é certo e do que é errado Então, sei lá, quando foi isso Quando foi o que aconteceu Esse momento que o homem passa a pensar A raciocinar Para quem gosta de cinema Naquele filme 2001 O Odisseia no Espaço A cena inicial é muito marcante Dessa história do elo perdido Que foi a primeira vez que o homem pensou O Stanley Kubrick conseguiu Resolver isso e contar uma história A história dele era uma Ele não sabe se foi assim Ninguém tem bola de cristal Mas é interessante e até crítica Mas a história era um grupo de Homens das cavernas Pareciam mais macaquinhos ainda Trogloditas, assim Mais fraquinhos E a água estava acabando Os animais iam ali para beber água Mas tinha um grupo de macacões De trogloditões, assim Que botavam eles para correr Eram mais fortes e expulsavam eles Até então Uma reação que qualquer animal tem De território De expulsar o que não é do grupo dele A proteção em grupo Não tem nada de pensamento ali por trás Até ali é por instinto E enfim Lá iam os animais Que no filme eram uma espécie de antas E tal Eles iam ali beber água E alguns morriam Porque estava havendo sede Era um restinho de água Que tinha sobrado E elas iam morrendo ali E os esqueletos Os ossos iam ficando pelo chão E um dia um desses Ainda então Vamos chamar de um primatinho Ou um macaquinho Ainda não tinha feito a transição Para o pensamento Ele começa a brincar com aqueles ossos Ele bate com um osso no outro E tal Ele começa a perceber que Um osso grande Da perna Um fêmur Ele é forte Ele quebra os outros ossos E então Pela primeira vez Ele fala Poxa Isso aqui pode ser uma extensão Do meu braço Então mesmo eu sendo menor Do que aquele cara Com isso aqui Eu posso bater nele E expulsá-lo A crítica do Stanley Kubrick É a primeira vez Que a gente pensou em alguma coisa Foi numa arma E na verdade Quando o avião surge A primeira coisa que a gente faz Antes dele fazer viagens internacionais De passageiros Foi uma arma de guerra E nos primeiros anos da internet Ela está servindo para dividir as pessoas Em vez de aproximar Mas a gente vai aprendendo A gente acaba fazendo um bom uso da coisa Como o ser humano Acabou também fazendo um bom uso da inteligência E aí ele efetivamente Pega aquele osso Vai lá Expulsa Os outros macacos mais fortes E ele celebra Jogando aquele osso para o céu Aquele osso Quando se transforma Numa nave espacial E nessa pequena cena Ele falou Olha Essa foi toda a história do homem Desta Deste Até ele chama de alvorada Do homem Dessa alvorada do homem Até as viagens intergalácticas É uma coisa só É a história do pensamento É a história do pensamento Com o pensamento a gente conseguiu É bonito É bacana E não sei se foi usado mesmo por uma arma Mas enfim Quando o homem ainda era muito primitivo E tinha apenas um instinto Em algum momento Da mesma maneira Da mesma maneira que ele usou o pensamento Para produzir alguma coisa Ele falou Poxa Eu estou numa situação de perigo Eu preciso de ajuda Da mesma maneira que a gente fala Eu quero a minha mãe Eu quero Me ajuda Ele elevou o pensamento Para as estrelas Para o fogo Para um animal maior do que ele Enfim Ele teve lá Algum tipo de divindade Algum tipo de coisa Que ele identifica Como algo mais poderoso Ele é consciente De que ele é pequeno Naquele mundo grande Isso qualquer pessoa Com mínima noção de pensamento Vai perceber que Eu sou muito pequeno Diante dessas coisas todas Era olhar para o céu E ver as estrelas E eu estou aqui Numa situação de perigo Eu preciso de ajuda Então eu vou fazer aqui um apelo Um apelo Provavelmente na primeira vez Um apelo desesperado Um apelo Pedindo alguma coisa Ou simplesmente Uma maneira de De compartilhar o medo Que sentia Mas era uma prece Isso é uma Uma conexão A vontade de me conectar Com essa força Suprema Depois isso foi sendo elaborado Eu vou Começar a venerar o fogo Começar a venerar Diversos deuses Começar a venerar animais Não importa Mas existia ali A sensação de que Há um poder Que não é material Que não é aqui desse mundo Que tem possibilidade De me ajudar Em alguma coisa De me acudir No que eu preciso E era uma noção Muito certa Embora intuitiva Embora primitiva Não vai ser aquele Bezerro dourado Ou aquele fogo Ou aquela montanha Que vai fazer alguma coisa Por você Mas a sensação de que Sim alguém Mais poderoso Que pode interceder Por nós E pode nos ajudar É uma noção correta Então a prece Começa aí Então portanto Começou antes das religiões Não existia ainda Uma religião Mas já existia a prece Já existia aquela coisa Do homem falar Me ajuda Me ajuda Seja lá O que for Me ajuda Eu estou com dor Venha me consolar Eu preciso de alguma coisa Eu estou com fome Ou ajude o meu filho Que está aqui sofrendo Talvez uma Uma daquelas Mulheres Das cavernas Mais primitivas Tenha visto Que o filho Estava ardendo de febre Que podia perecer E tenha decidido ali Fazer um pedido Através de um grito Através do que fosse Mais uma espécie de prece Então Havia Quase junto Que é com a origem do homem Ou seja Quando começa a existir A inteligência humana E o ser humano Como a gente conhece A prece já se fazia presente Ao longo da história O que a gente pode perceber É que Primeiro A prece é um ato comum A todas as religiões Eu não conheço Uma religião Que não tenha Algum tipo De prece E conheço Inclusive muitas coisas Que não são religiosas Exatamente Mas que trabalham Com prece Que vão Os nomes serão diferentes Ah, eu estou fazendo Meditação transcendental É uma espécie de prece Você está fazendo Uma projeção Se projetando por um lugar Para você estar em paz Eu estou fazendo Um curso de relaxamento Eu estou fazendo Um curso de respiração Poxa, eu já sei Que eu já nasci Sabendo respirar Mas eu tinha uma amiga Que fazia curso de respiração Parece que é muito bacana Você aprender a respirar Corretamente Mas não deixa de ser Uma espécie de prece Dizia lá o poeta Que o bom samba Um samba bom É uma espécie de oração Então até um samba Pode ser uma prece Aliás, alguns sambas São preces Ave Maria no Morro É uma prece Por aí vai Mas enfim A prece está presente Em todas as religiões E através De toda a história Então nunca houve Um momento na história Da humanidade Em que as pessoas Não tivessem rezado Ah, mas os romanos Não acreditavam Num deus único Mas eles rezavam Para vários deuses Mas rezavam E eram preces E você dizer Que essas preces Não serão ouvidas É uma noção errada Porque a prece Não é ouvida Só porque eu rezei Para o deus certo Porque qual é o deus certo? Tem pessoas Que nunca ouviram Falar no deus Da maneira como a gente conheceu E por causa disso Eles não têm mérito Por causa disso Uma mãe que reza Por um filho doente Não vai ser atendida Essa prece também foi válida Então diferentes formatos Diferentes manifestações Diferentes divindades Mas a mesma essência A mesma essência A vontade de se conectar Com uma força maior Para buscar Algum tipo de ajuda E depois a gente fala Dos tipos de prece É claro que A prece é também A forma mais explícita Do conceito de religião Que é esse Religare Dessa conexão Que é O conceito que veio De São Jerônimo Santo Agostinho Dizendo que a palavra Religião Vem do sentido De conectar De religar De fazer essa conexão Nada mais Patente Como uma conexão Do que a prece A prece é uma Uma tentativa De conexão Algumas são mais fortes E mais efetivas Outras são mais tênues Outras se conectam Com coisas mais elevadas Outras se conectam Com coisas menos elevadas Mas a prece é Sem dúvida nenhuma A essência A questão Do religare Na doutrina espírita A prece Tem que ser entendida Também Como uma corrente Fluídica A gente entende O que é uma corrente fluídica E o que não acontece Em outras religiões Em outras religiões O conceito de prece É diferente Tem religião Que você tem que rezar Seis vezes por dia Virado para tal lado Outro tem que rezar De joelho Outro tem que rezar Assim Outro tem que rezar Com alguma coisa na mão Outro tem que rezar Num quartinho Outro tem que rezar Para uma determinada Divindade Não importa São todas preces E a gente tem que respeitar Essas diferenças Essa questão De todas as religiões Até porque Eu sempre falo isso aqui E é importante Porque as vezes Nós espíritas A gente tem muitas virtudes Temos alguns defeitos Um dos defeitos Que eu acho Eu pelo menos tenho Como espírita É muitas vezes A gente achar Que não A nossa religião É a religião Tem discussão Aqui a gente já sabe tudo E a gente Isso as vezes Pode causar Não só uma certa arrogância Como até uma certa Indiferença A outras coisas Que estão acontecendo Muito bacanas Em outras religiões Então eu gosto muito Daquela frase Que diz O espiritismo Não é a religião Do futuro Não vai todo mundo Ser espírita um dia Mas é o futuro Das religiões Todo mundo Um dia Vai entender O conceito Da reencarnação Da doutrina espírita Os russos Por exemplo Que são Muitos se dizem Ateus Estão descobrindo O perispírito O ectoplasma O conceito De harmonização fluídica E não estão conectados Com nenhuma religião Específica A religião Predominante Lá É o cristianismo Ortodoxo Que nem nada a ver Com o fenômeno espírita Por outro lado Religião católica No Brasil Você já vai Em determinados lugares Eles falam Estão fazendo uma espécie de passe Ou estão fazendo exorcismo Tudo bem Acho que ainda não existe A compreensão Por algumas religiões De que aquele espírito Considerado demônio É simplesmente um espírito Que precisa de ajuda Em dificuldade Mas Mesmo que seja Para tentar expulsar No tapa O demônio Há uma tentativa De contato Com aquilo Com aquele espírito Então isso é Uma reunião mediúnica Se tem uma pessoa Incorporada Com um demônio Entre aspas E tem alguém Tentando conversar Com esse demônio Isso é exercício De mediunidade Se em alguns lugares Isso é representado Aí é outra história Mas se isso acontece De verdade É uma questão mediúnica Uma pena que ainda Não tiveram a compreensão De achar De entender Que aqueles espíritos Claro Se você acredita Numa vida só Essa é a limitação De você ter Percepção de uma reencarnação Só Se você acredita Numa vida só E aparece Aquele demônio Na tua frente Isso aqui é um demônio Ninguém nasce assim Mas se você pensar Que aquilo ali É um espírito Que está Há milhares de anos Tentando sair De uma situação E que você Provavelmente Certamente Já teve fases Tão complicadas Quanto Você vai entender De um outro jeito Você vai ter Um outro tipo De relação Com aquele espírito Mas não importa Estão acontecendo Passes de cura Não, vou fazer A unção Do não sei o que Vou passar o óleo Não sei o que Vai naquela igreja Ali Que ali o padre Dá um negócio Que cura bronquite É um pozinho Isso é tudo Manifestação Fluídica Mediúnica Então as religiões Vão entendendo Vão se aproximando Não é que um belo dia O pessoal vai tirar A cruz do alto De uma igreja E vai botar Uma foto do Kardec Até porque o Kardec Ia ficar desesperado Se colocasse A foto dele Na porta de uma igreja Mas não é isso Não vai virar Agora nós viramos Nova razão social Agora O Vaticano Se chama O Kardecano Não é assim A religião católica Vai continuar sendo A religião católica Só que ela vai começar A desenvolver Coisas ligadas A mediunidade A comunicação com os espíritos Então É um processo Que vai acontecer Para todo mundo Como talvez A religião espírita Aprenda algumas coisinhas Também com outras religiões Eu vou falar de uma delas Quando eu for falar Dos tipos de prece Aqui para você Mas eu particularmente Me entusiasmo muito Com certas coisas Que eu vejo Em determinados segmentos Da religião evangélica A fé daquelas pessoas A crença que elas têm De que ela vai convencer Uma outra pessoa A se transformar O esforço que elas fazem Olha Eu vejo assim Mormons Uma religião Tão diferente Que surgiu aqui nos Estados Unidos Um negócio Uma religião até nova Chegaram a ter uma cidade Um estado Era um estado independente Foram atacados Coitados Foi complicado o negócio O governo americano Tomou a cidade Do Salt Lake City A cidade dos Mormons Eles eram como se fossem Um país independente Mas enfim Aqueles rapazes mormons Não é fácil Você pegar um avião Sair dos Estados Unidos Ir para Costa Rica Passar um, dois anos lá Batendo de porta em porta Para convencer uma pessoa Vim para a tua religião Eles não ganham dinheiro Com isso não Eles não ganham dinheiro Eles não estão ali Em troca de favores Eles vão porque eles Realmente acreditam Que eles vão resgatar Aquela pessoa Então às vezes Quando bate lá em casa Uma pessoa de uma outra religião Especialmente coisas como Religiões como Testemunho de Jeová Eu atendo A minha mulher fala Poxa, amor Você não é espírita Poxa, né Mas olha Eu atendo Porque eu acho Extraordinário Que essas pessoas Estejam Outro dia Batei um cara Lá em casa Ele aprendeu português Para falar com os brasileiros Ele não foi para o Brasil Não, ele aprendeu português Aqui Era um americano Americano Ele não era descendente De hispânicos Nada Ele falava um português Complicado Mas ele viu Que tinha muito brasileiro Ali naquela região De Windemir Onde é que não tem muito brasileiro Que sim Deve ser um pouquinho Mais complicado ainda E ele falou Eu preciso aprender português Então ele falou Esse cara Aprendeu português Porque ele acha Que ele vai salvar A minha alma Para Deus Se eu me converter A religião dele Como é que eu não vou Atender esse cara Como é que eu não vou Valorizar o trabalho Que ele está fazendo Ele realmente acha Que ele vai me salvar E agora Isso não é bonito Poxa A gente não podia Fazer isso um pouquinho mais Falar Vem cá Você já ouviu falar Da doutrina espírita Eu não acho Que a gente tem que bater De porta em porta Eu sei que o espiritismo É contra o proselitismo Mas às vezes A gente está vendo Um amigo Que está precisando De uma ajuda Ali no trabalho E a gente fala Não, mas eu sou espírita Eu sou meio blasé Eu não vou aqui Fazer proselitismo A gente lá dizia proselitismo Vou fazer proselitismo Vou ficar aqui Respeitar a religião dele Eu não vou me meter E poxa Vai e fala Quando descobrem No trabalho Que você é espírita Rapaz Você vira um para-raio De pessoas Que vêm te procurar Ah, não, então Tudo bem Mas me falaram Que você é espírita Falei Poxa Então Ah, então Eu queria conversar Com você Porque estou Com uma seguinte situação O meu filho assim As pessoas começam A te procurar Mas as pessoas te procuram A gente podia procurar Um pouco mais Mas são coisas Que a gente vai aprendendo Das outras religiões Por isso que eu acho Que a gente não pode julgar É claro que a gente tem Uma religião abençoada Que tem um monte De explicações Que tem Eu diria que tem Todas as explicações Que a gente precisa Do nosso nível De compreensão Até porque Entenderam a doutrina espírita Completamente Eu conheci ninguém Mas assim Poucos chegaram perto Não, esse cara realmente Entende muito Da doutrina espírita Foram meia dúzia De pessoas Que realmente estudaram Então assim Mesmo que eu resolva Estudar a minha vida inteira Eu ainda não vou aprender Tudo da doutrina espírita Então assim Está mais do que o suficiente Não precisa mais Mais informação E mais verdade Do que a gente tem Hoje na doutrina espírita Vai chegar o dia No próprio evangelho Está dito Que chegará o momento De novas revelações E quando as coisas Forem acontecendo Mas por enquanto Tudo que está acontecendo No mundo A gente consegue explicar Com a doutrina espírita Então Voltando aqui para a prece Como conhecedores Da doutrina espírita A gente entende Que a doutrina espírita Envolve uma questão De sintonia Envolve essa consciência De que existe Um plano espiritual Se Verna Rezou Para sei lá quem A gente sabe Exatamente Para quem a gente Está rezando A gente sabe A gente sabe Que existe o plano espiritual A gente sabe O que é um espírito Encarnado A gente sabe O que é um espírito De um mundo De provas e expiações O que é um espírito Superior O que é um guia espiritual A gente sabe Os guias espirituais De uma casa A gente reza Inclusive Para pessoas Que a gente Conheceu Que a gente viu Se não viu Conversou Eu rezo Às vezes Para o doutor Herman O doutor Herman Era o médium E é O médium O espírito Responsável Pela casa de Leão Denim Um médico alemão Da primeira guerra Que trabalha Naquela casa E eu Às vezes rezo Para o doutor Herman Eu já conversei Com o doutor Herman É como você conversar Com Jesus E depois rezar Para Jesus Hoje a gente reza Para Chico Xavier E muita gente Encontrou e conheceu Chico Xavier E Divaldo Já já Quando estiver Do outro lado Já já Não porque o Divaldo Pelo visto Vai mais uns 450 anos Impressionante Está mais à disposição Do que eu E está com o que? 90 anos já 93 93 Olha só Mas está fazendo palestra Em vários idiomas No mundo inteiro Mas enfim Então a gente A gente tem uma outra relação A gente tem que entender Essa questão Da sintonia Sintonia é uma coisa Muito importante Quando eu era pequenininho A minha mãe já era espírita A minha avó já era espírita E a minha mãe dizia Olha Sintonia é que nem o rádio Se você bota na rádio de samba Você só vai ouvir samba Se você bota na rádio de música classe Você só vai ouvir música classe Então você Cuidado Para que Por que você está rezando? O que você está pedindo Na sua reza? Que tipo de Sintonia você está buscando? Você está buscando uma coisa elevada? Ou você está buscando uma coisa Absolutamente material? Um mero conforto Não que a gente não deva Ambicionar coisas materiais Pelo amor de Deus Ninguém está aqui Para julgar ninguém Mas assim É claro que A gente tem que também saber Não só Como a gente reza Mas também Por que a gente reza Quais são os motivos De a gente rezar E uma outra característica Da doutrina espírita É que a reza serve A prece serve Também como desenvolvimento Da mediunidade Uma coisa que o médium Tem que aprender rapidinho É a fazer prece Não só porque toda hora Você entra num grupo Você faz a nossa prece hoje Já tem que estar pronto Porque é sempre de surpresa É um negócio legal Da doutrina espírita Tem essa de avisar não Tem que estar pronto Para fazer a prece Você tem que estar O trabalhador tem que estar pronto Para o serviço Então a gente ia lá na casa Já dava a mão Você ficava assim Será que vão me escolher? Você já ficava imaginando O Marco você pode fazer a prece Hoje Normalmente quando você pensar Assim Eu te escolhi Eu te escolhi Aí você fazia a prece Então é Prece para Para ajudar uma pessoa Que está sofrendo prece Durante os passes O passe Vem junto com uma prece Vem junto com uma oração Quando a gente está cantando A gente está Levando o pensamento A gente está fazendo uma prece E a gente canta Muitas vezes Nos trabalhos mediúnicos também Não é com violão Mas é uma cantoria baixinha Mas é gostoso E aquilo ajuda A tranquilizar E harmonizar o ambiente Então é Para o espiritismo A prece tem uma função Ainda mais completa E mais complexa Que vai muito além De simplesmente Pedir alguma coisa Tem a ver com O próprio ritual Da doutrina espírita Não existe Doutrina espírita Sem prece Não existe espiritismo Sem prece É a prece de abertura É a prece de encerramento É a prece durante os passes É a prece para os desencarnados É a prece Nos trabalhos De orientação espiritual E por aí vai E agora Eu queria falar para vocês Então das Modalidades de prece Não se preocupem que não vai ser Uma aula longa Uma nada disso São só três Mas eu queria Marcar essas diferenças Porque eu acho que a gente Precisa também Além de Ter o hábito De orar mais E saber Orar A gente precisa entender Que tipo de oração A gente precisa fazer Onde a gente está bem desenvolvido E onde a gente não está Bom Primeira prece Essa daí Todo mundo conhece Desde o homem das cavernas Eu acho que acontece 90% das vezes Eu estou falando do meu caso Aí cada um vê o seu No meu caso E pelo que eu observo Assim 90% das vezes Quando uma pessoa reza Essa pessoa reza Para pedir alguma coisa E às vezes São para pedir coisas Absolutamente nobres Alivia o meu filho Que está doente Está passando por uma situação Gravíssima O meu tio Está sofrendo de câncer Por favor Doutor Bezerra de Menezes Nos ajude aqui Que ele possa ser assistido E tal Mas nós estamos pedindo Alguma coisa Ela acontece 90% das vezes E de novo Não é que seja ruim Mas depende do que a gente pede Ah, eu estou pedindo uma promoção Ok Não está errado Ninguém está proibido de pedir nada Mas olha Uma promoção é uma coisa Que você trabalha Você luta E você conquista E se você estiver rezando Para as outras coisas Para as coisas mais nobres E estiver bem amparado Você vai ser ajudado ali também Você vai conseguir a sua promoção Se for do teu Se você tiver mérito E se for do teu planejamento De encarnação Porque eu fiz uma carreira executiva Relativamente de sucesso Digamos assim Eu peguei posições importantes Empresas grandes e tal Se eu contasse para vocês O quanto disso se deve Simplesmente Ser a pessoa certa No lugar certo Na hora certa Ou ter uma boa relação Com uma pessoa Ou um pouco de sorte E por aí vai E a quantidade de gente Brilhante Brilhante Os meus amigos mais brilhantes Eu falo de três Não vou citar os nomes Eu me lembro que na escola pública Eu fiz o primário todo Na escola pública Eu era sempre o segundo aluno Da classe O primeiro aluno da classe Foram todos os anos Era sempre o mesmo rapaz Falar o nome que ninguém conhece Antônio Carlos Antônio Carlos Era sempre o primeiro E o Gilberto Que era um portuguesinho Ele era sempre o terceiro Eu era o segundo E o meu pai queria Porque queria que eu fosse primeiro Não tinha jeito de eu passar Antônio Carlos Eu não tinha jeito E eu não tinha jeito Do Gilberto me passar Desses três E eu achava os dois Muito mais inteligentes do que eu Enfim Desses três São pessoas Muito simples Que não tiveram Muita oportunidade E tem funções Pequenas Não são pessoas Que fizeram um sucesso Extraordinário Provavelmente são mais felizes Do que eu Eu não estou aqui para julgar Mas profissionalmente Não foram aquele arraso E eram os melhores alunos Da classe O melhor aluno Do meu colégio Aí já do ensino médio Eu encontrei ele Outro dia A gente trocou o cartão Deu até uma certa Ele trabalhava Na mesma empresa Que eu trabalhava Mas eu era da diretoria E ele estava Em um cargo Muito menor De novo Pode ser que seja Muito mais feliz Do que eu Pode ser que tenha Se realizado muito mais Não estou comparando Mas digo Pessoas brilhantes Que não tiveram Essa oportunidade Então você rezar Para pedir uma promoção O que isso quer dizer Isso não quer dizer nada Isso não é a medida Do teu julgamento Ninguém é mais feliz Por ganhar muito mais Ou muito menos Não é isso que vai mudar A gente já aprendeu isso Se tem uma coisa Que as pessoas aprendem Assim Eu sou mais ou menos O mesmo nível de felicidade Quando eu era analista Gerente Superintendente Supervisor Gerente Diretor Mesma coisa Não mudou nada Eu virar diretor Não me tornou mais feliz Eu fui mais feliz Porque eu tive um filho Eu fui mais feliz Porque eu encontrei A mulher da minha vida Eu fui mais feliz Porque o Fluminense ganhou Qualquer outra coisa Faz tempo Isso faz muito tempo Olha Não julguês Que amanhã Amanhã A lei da causa e efeito Olha que amanhã Pode ter a causa e efeito Eu não quero dizer nada Eu não quero dizer nada Mas os Como é que é Os Não, não, não Os últimos serão os primeiros Não Como é que é Os que se exaltam Serão humilhados Então Eu não quero dizer nada Eu estou humilde Aqui É E a gente também Não quero cair Pelo amor de Deus Mas enfim Esse ano não precisa ganhar nada É só não cair Que eu já estou feliz Mas então assim Essas são as coisas Que fazem a gente feliz Então assim Como é que saber O que a gente pede É realmente O que a gente necessita Essa é uma outra questão Ah Jesus Me ajuda aqui Se você for pegar a história Dos homens De grande sucesso De grande sucesso Todos eles Quase que sem exceção Eles queriam fazer um negócio Completamente diferente Daquilo que eles iam Se dar bem E em algum momento Eles ouviram um não E talvez eles tenham rezado A beça Para ter passado Naquela oportunidade Mas se eles tivessem passado Para aquela oportunidade Talvez eles não fossem nada Né Tem aquela história Os Beatles Foram recusados Na primeira gravadora Talvez eles tenham rezado Por favor Por favor me aprovem Na Deca Records Hoje todo mundo conhece E quem sabe Se eles fossem aprovados Para a Deca Records Que não era a gravadora Deles depois Que era a Polygram Será que eles teriam Feito o mesmo sucesso Será que eles teriam Sido lançados antes da hora Será que aquela gravadora Tinha dinheiro para lançá-los Mas eles talvez tenham rezado Para ter sido aprovado E falaram Poxa Deus não ouviu As nossas preces Nós não fomos aprovados Por essa gravadora Né E às vezes ele Logo depois vai encontrar Aquela vocação Jesus me ajude A conquistar a fulana A fulana é a mulher Da minha vida Meu Deus A fulana é uma bruxa Graças a Deus Que eu Aí você vai achar A Beltrânia Você nem rezou Ela apareceu E a mulher da sua vida Né Então Essas coisas assim Será que é o que a gente precisa Nós não sabemos Então cuidado Quando a gente pede Coisa material Porque a gente Mesmo as coisas materiais Nós não sabemos Eu não sei se a melhor coisa Para acontecer É uma promoção Ou é uma transferência Para o exterior Talvez se eu tivesse sido Promovido Muito nos últimos anos Meus no Brasil Eu não tivesse vindo Para os Estados Unidos Eu estou super feliz aqui Não troco isso aqui Por nada no Brasil Se eu me oferecer Qualquer coisa no Brasil Não volta Mas talvez lá Se eu recebi uma promoção Poxa Eu não posso para os Estados Unidos Agora né Acabei de ser promovido Então Quem garante Que aquela promoção Seria legal Ou estaria mais feliz Com ela Então a gente não sabe Então a gente tem que tomar Cuidado para saber Primeiro que Como a gente não sabe Tudo o que vai acontecer Na nossa vida Quando a gente pede Coisa material A gente não sabe Se essas coisas São as melhores coisas Para a gente Né Enfim Eu não Não vou entrar Eu ia falar de outra coisa Mas acho que Vai ser um comentário infeliz Mas enfim Você às vezes vê uma Pessoas que você fala Poxa O cara está vivendo O sonho E esse sonho Vai conduzir ele Para um final triste Mas enfim O que a gente pede É bom para a gente Também não sei Agora Se eu estou pedindo Isso é coisas materiais Se eu estou pedindo Coisas espirituais Não tem problema nenhum Tenho certeza Que Deus não vai ficar chateado Que Deus não vai ficar chateado Com mim E pedir para o meu filho Melhorar da febre Isso aí não tem problema nenhum Não estou pedindo para mim Não é uma coisa Que envolve vaidade Não é uma coisa Que envolve matéria Estou pedindo ajuda Para uma pessoa que sofre Eu tenho certeza Amanhã tem o que ele merece Contra o Riverplace Que vença o melhor Aquelas coisas Você sabe como é que é Mas enfim Não é isso Não é assim que funciona Mas quando a gente Reza por coisas elevadas Olha eu rezo Para que amanhã Não tenha nenhuma briga No estádio Que todo mundo saia de lá Ileso Pronto Não estou torcendo para ninguém Estou só torcendo Para que todo mundo Isso é uma prece Que certamente não está errada E também aquele conceito Aqui tem umas pessoas Que falam Essa aqui tem um negócio Da Maria passa na frente Eu já ouvi essas histórias Maria passa na frente Falei Pô vem cá Vocês acham mesmo Que Nossa Senhora Vai passar na frente O pedido de alguém Porque você mandou Essa corrente Olha isso aqui É a corrente da Maria Passa na frente Se você mandar para a senhora 20 amigos O seu pedido Vai ser atendido primeiro Gente se Maria se dedicar A uma corrente de WhatsApp Né Para passar na frente Quem mandou para 10 E mais na frente Do que mandou para 20 Pô não é possível Vocês realmente sabem Quem é a Maria Não Mas é gozado Esse tipo de coisa A gente também achar Que a nossa oração É a mais prioritária Quem garante Que aquele cara Você está rezando Para receber uma promoção Não é necessariamente Uma coisa errada Ah nossa o cara Quero uma promoção Claro todo mundo Quer subir na vida Não é grave Você rezar para pedir uma promoção Mas será que você É o mais merecedor Daquela promoção Será que não tem um cara Que está mais preparado Que você para aquela promoção A gente acha que não Mas quem somos nós Para saber Quem somos nós Para saber Se eu sou o cara Que vai realmente Pegar aquela área E fazer dela Uma coisa mais legal Então Rezar para pedir É bom Escolhendo o que pedir Pedindo coisas espirituais Não coisas materiais Mas é uma coisa Que a gente faz normalmente Quando o nosso calo Está apertando Porque eu estou doente Porque tem alguém doente Na família Porque eu estou precisando De dinheiro Porque eu estou Precisando de saúde Ótimo Não está proibido Rezar disso Mas Isso aí é uma coisa Mais egoística No sentido de dizer Eu estou falando de mim São coisas que eu estou Quando eu peço Eu peço para mim Esse pedir aqui É no sentido de Deus me atende aí É o carinha ali Ó Me atende aí Passa na frente Tem uma outra prece Que eu acho que acontece 9% das vezes Que é Rezar para agradecer Porque o cara recebe A promoção Rezou 3 meses Para a promoção No dia seguinte Ele quando muito Fala assim Obrigado Deus Consegui Graças a Deus Consegui Falou da boca para fora A partir daí ele diz Pô Mas eu sou bom mesmo Eu consegui a promoção Pô Eu sabia que se eu fizesse Esse curso eu ia chegar lá Pô Finalmente me reconheceram Aqui Não sei o que Então o agradecimento A Deus já ficou para trás Primeiro a gente deveria Agradecer sempre Porque Só da gente estar Como alguém fez Essa comparação Outro dia Se você está Numa casa que tem Água potável Não sei se alguém viu Na Netflix Tem um documentário Do Bill Gates Ele está querendo resolver O problema de esgoto No mundo Ele quer um Na verdade Um vaso sanitário Que não precisa de água Porque não tem como levar água Para dar saneamento básico Para 4 bilhões de pessoas No mundo Que não tem Bilhões Então ele está estudando Mil formas De coisas autossustentáveis Que não precisa de água Enfim A gente acha que é fácil Porque a gente mora nos Estados Unidos No Brasil A gente ainda tinha que comprar O ar-condicionado Era caro Aqui nos Estados Unidos O ar-condicionado é um dado Ele faz parte da vida Você nem lembra que tem O meu filho não sabe O que é ar-condicionado Ele nasceu aqui Ele acha que a casa dele É geladinha Porque quando ele entra É geladinha Mas ele não entende Que aquilo ali É o ar-condicionado Lá no Brasil A gente ainda tem que fazer Aquele barulho Pô ligou Que bom Ai graças a Deus Ligou ar-condicionado Verão Mais no Rio de Janeiro Aqui o ar-condicionado Você nem vê A água sair da torneira Parece Ah A água sai da torneira Claro Você abre a torneira Sai a água 4 bilhões de pessoas Do mundo não tem A água tem que pegar A lata E não sei aonde Para pegar A água suja Na maioria das vezes As imagens desse documentário Do Bill Gates São aterradoras Olha que eu Já vi muita coisa Fiz muito trabalho De comunidades Lá no Rio de Janeiro Mas eu não tinha ideia De como são as coisas Em lugares da Ásia Lugares mais pobres da Ásia Então assim Beber um copo d'água Que seja uma água transparente Já é um milagre Para a maioria das pessoas No mundo Então eu tinha que agradecer Todo dia Porque nós estamos realmente Numa situação Que não tem Só de eu estar A gente pode sentar aqui E professar a nossa religião A Índia é um país Super espiritualizado Tem gente que vai para a Índia Para fazer retiros espirituais E buscar Elevação Pois a grande polêmica Do momento Na Índia É que as mulheres Entre a idade Acho que de 10 e 50 e poucos anos de idade Ou 50 anos de idade Ou seja As mulheres As idades A idade em que as mulheres podem menstruar Elas não podem ir ao templo religioso Elas são proibidas constitucionalmente Então agora foi aprovada Uma mudança constitucional Essas mulheres Estão querendo ir Professar a sua Veja Não é quando ela Está menstruada Que já seria um absurdo Do mesmo jeito Está em idade de menstruar Mas eu não estou menstruando Mas você não pode entrar Você pode estar Você pode começar a menstruar E ninguém vai ver Não é possível Bilhões de Milhões Centenas de milhões De mulheres Não conseguem ir Ao seu templo religioso Rezar Então nós aqui hoje Estamos todos rezando Normal né A gente vai ao centro Na sexta-feira Qual o problema Para muitas pessoas Ir ao centro é uma glória Ele poder rezar é uma glória Então foi aprovado Pelo congresso Mas Há um recurso No STJ No STJ Que está em discussão E os homens ameaçando Que vão bater nas mulheres Que tentarem Ousarem ir à igreja Nessas idades Então ela vai Quando é pequenininho Então quando fica mais velha Nesse meio do período A gente não pode ir Então assim Coisas que a gente considera Como muito básicas São direitos Inacreditáveis As mulheres da Arábia Saudita Começaram a dirigir Há dois anos atrás Estão celebrando isso A gente pega o nosso carro Para todo lugar Então assim Tem muito atraso ainda no mundo Tem muita situação Muito complicada no mundo Então a gente deveria Agradecer sempre Porque a gente Ainda mais nós aqui Nós não temos ideia De como a vida É muito mais complexa Em outros lugares E como a gente Dizia Olha, não precisa pedir promoção de emprego Não precisa pedir casa maior Você já tem Você já está na Na classe AAA do mundo Você está certamente Entre as pessoas mais abençoadas do mundo Ah não Mas tem É aquela frase Que um dia um banqueiro Falou para mim Ele falou Marcos Não existe Não existe felicidade Existem diferentes graus De infelicidade relativa Ele quer dizer o seguinte Porque eu sou bilionário Mas tem sempre um cara Mais bilionário do que eu Então Pô Eu me acho que eu estou mal Em relação a aquele Ele fala Ah não Mas olha só Tem uns caras que são milionários Mas entendam que vocês São milionários Comparados com 4, 5 bilhões de pessoas no mundo Então a gente tem que entender isso E agradecer sempre E agradecer também Nós espíritas Que entendemos isso Agradecer pelas provas e expiações É muito difícil Pegar para uma criança Que não sabe ainda Que está doendo Você está com dor de dente Olha Reza E agradecer por essa dor de dente Poxa A criança vai dizer Mas eu não entendo O que eu tenho que agradecer Nós entendemos Nós entendemos Porque uma aprovação É um motivo De Alegria De certa forma Ou pelo menos De Um motivo pelo qual Eu deveria agradecer a Deus Por quê? Porque é uma prova Pela qual eu estou passando É uma expiação Pela qual eu estou passando Muitas vezes Eu pedi para aquilo Ser até mais complicado Do outro lado Eu sou macho Para caramba Eu quero realmente Vir com uma bronquite Aquela De não conseguir respirar Vou te dar só uma Que tem uma crise A cada mês Porque se eu mandasse Aquela que dá O ano inteiro Você não ia aguentar E eu às vezes Estou reclamando E não Às vezes você tem que agradecer Por não estar passando Pela dificuldade toda Que a gente deveria passar Eu li uma vez Isso daí é aquela história Tem obras Que são obras básicas Da doutrina espírita E tem outras obras Que são interpretações São obras espíritas também Mas são interpretações Mas eu li numa obra dessa Não sei se é correto Dizer assim Que na verdade O planeta Terra Dado o nosso nível De evolução Nós não tínhamos Que ter céu azul não Que isso daí Foi Jesus Que quebrou o nosso galho Que na hora que foi Vamos botar um céu azul Que pode ser mais bonito Que não era para ser Tão bonito assim Que outros mundos Eu não lembro Que livro eu li isso Ou como é que foi Mas olha Já foi uma coisa Que nos concederam Porque dado o nosso nível De atraso A gente não tinha que estar Num planeta tão bonito Como a gente está E a gente está Num planeta bonito E aqui particularmente Num país também muito bonito Como é o nosso lá E também lembrar Que só através dessas provas A gente consegue progredir Infelizmente Provas e expiações Não é só através da dor Mas através de uma prova De uma situação De complexidade E tudo mais Então Essa é a reza Para agradecer 9% das vezes Olha Obrigado por eu estar sofrendo Obrigado por eu estar passando Por essa turbulência Aqui no trabalho Isso vai ser um aprendizado Para mim Obrigado por você ter Atendido a minha outra prece De pedido Que é aquela dos 90% E aqui tem um tipo de prece Que ocorre só 1% das vezes Que é a louvação Louvar Isso os nossos amigos evangélicos Fazem muito Ah nós vamos louvar agora O que é louvar? Não, louvar é uma prece Eu vou rezar por aqui Ah vamos louvar Para agradecer a Deus Pelo dom da vida Por estar vivos Enfim E o louvar no fundo É louvar o Criador É louvar a vida É louvar os aprendizados Que a gente está passando A louvação é a prece De quem não precisa pedir Mais nada para si mesmo Eu defino assim Quando eu chego nesse ponto Eu não preciso pedir mais nada Eu só quero louvar Deus, obrigado Deus, olha Poxa Obrigado por tudo aqui Obrigado 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 Não preciso agradecer Porque eu não sinto que Algo me foi dado Além de tudo isso daqui Não, eu sou só louvando Louvar é muito bacana Quando a gente chega nesse nível De compreensão Olha, eu não vou pedir nada Já passei dessa de pedir Eu vou só louvar Porque se eu louvar direitinho Eu estou pedindo Eu estou agradecendo Eu estou fazendo tudo É simplesmente acordar Se sentir bem Meditar Pensar em Deus Querer o bem do mundo E está ótimo Minha mãe é minha consultora De palestras Ela tem 84 anos Eu sempre falo nela Ela via as palestras Então eu tenho que ficar ligado Porque ela é toda Agora descobriu os emojis Os whatsapp Outro dia eu recebi assim Terezinha Caetano Ele adicionou no instagram Instagram também Está no instagram Tem facebook e instagram Ela não descobriu o twitter 140 caracteres para ela Vai ser muito difícil Porque ela fala mais do que eu Mas o Aí ela Ela está lá Acompanha as palestras Entra no facebook Comenta Aí ela entra comentando Falei Mãe não entra comentando Que bela palestra Meu filho Não faz isso Facebook todo mundo vê O pessoal todo centro vê Fala só para mim E tal Aí uma vez Eu estava brincando Negócio de futebol Com o meu amigo Aí o cara brincou comigo Ela entrou para me defender Olha aqui Não fala assim do meu filho Não faz isso Tenho 54 anos A senhora vai me defender Com o flamenguista Ela toma as dores Enfim Muito engraçado Mas aí eu falo O que você vai falar A palestra Não vai ser sobre a prece Olha não esquece do São Benedito Já contou 100 vezes A história do São Benedito Mas ela sempre conta Essa história Que eu não sei de novo Se é assim mesmo A gente sabe pouco Sobre a história De São Benedito Mas que São Benedito Todo dia Toda noite Lá no final do dia Com a mão na enxada Mesmo olhava para o céu E falava só assim Benedito está aqui pai E continuava a trabalhar E isso era a prece dele Ela dizia Essa prece do São Benedito É melhor que todas as preces Que a gente faz na vida Benedito está aqui E pronto Ou então Paulo Senhor O que queres que eu faça O que você quer que eu faça Essa é a prece Entendeu A prece diz Olha eu não estou aqui Não quero nada Eu não preciso ser Mais isso Mais aquilo Eu só quero ajudar Como é que faz para eu ajudar O que você quer que eu faça E eu vou e faço Então é louvar o aprendizado E é como eu disse A prece de quem Não precisa pedir mais nada Para si mesmo Que só está preocupado Com o bem estar do mundo Se a gente observar As preces de Jesus Jesus nunca rezou Para pedir alguma coisa Para ele Para a mãe dele Para os apóstolos dele Nada Ele só pedia pela humanidade Ele não conseguia falar De outro jeito Ele não conseguia amar uma pessoa Ele só conseguia amar todos Um e todos ao mesmo tempo E essa é uma maravilha Sobre Jesus Então a louvação É a prece Dos que não precisam pedir mais Por si mesmo Então que a gente possa Chegando aqui ao fim Da nossa conversa Exercitar mais Esses dois tipos de prece Primeiro o agradecimento E depois esse agradecimento Ainda mais depurado Que é o louvor A louvação Para as nossas próximas preces Não que a gente vá Deixar de pedir Porque a gente vai Continuar pedindo Nós somos espíritos Ainda em evolução A gente quer conquistar coisas A gente sonhar com as coisas Faz parte É o que eu digo Não é errado você sonhar Com uma casa melhor Você sonhar com um emprego melhor Você sonhar com uma saúde melhor Isso não está errado Isso é sonhar Mas na hora que você vai pedir Que você vai ocupar o tempo de Deus Você vai rezar Você vai ocupar o tempo de Deus Vamos pedir coisas De pura elevação Vamos pedir para a gente progredir Vamos pedir para a gente aprender Vamos agradecer aquelas coisas Que a gente está passando E vamos louvar Pela oportunidade que nos foi dada Porque não tenham dúvidas Do quanto a gente é privilegiado Quanto mais a gente anda pelo mundo Mais a gente percebe O quanto é privilegiado Tem aquela passagem famosa Do Evangelho Da caminhada De Caritas Eu me chamo a Caridade E eu vou sair para Fazer a minha ronda Diária E aí Quantas tristezas Quantas dificuldades A Caridade vê Nessa caminhada E fala Vocês não estão vendo Quanta gente precisa Vocês não se dão conta E aí diz Olha Não se iludam Se a gente pudesse pegar Se todo mundo pegasse Se os seus problemas O mundo inteiro E todo mundo colocasse Esses problemas Numa pilha E depois todo mundo Dividisse E saísse com a mesma quantidade Muitos de nós Nós aqui Eu não tenho dúvida Iamos agradecer Por se a gente tivesse saído Com a mesma quantidade Que a gente chegou Porque muito provavelmente O nosso fardo de dor Teria que ser muito maior Nós estamos muito Muito acima da linha Da média Do sofrimento Da humanidade Então isso nos leva A querer Louvar sempre Então que o Senhor Jesus Nos abençoe Que a gente possa Agradecer E sobretudo Louvar a Jesus Pela oportunidade Que a gente teve De estar aqui Mais uma vez Com toda a paz Com toda a tranquilidade Saindo de uma casa Pacificada Com conforto Para professar A nossa religião E para ajudar No que for possível O que não quer dizer Que a gente não tenha que Desprezar as coisas materiais Até lembro Que essa questão toda Que a gente vai ter Da reunião de beleza Aqui no final de semana Não sei se a companheira Esqueceu de avisar Mas Tudo que você Qualquer lifting Que você faça Para o corpo material O perispírito vai Como é na casa espírita O perispírito também Vai brilhar Ainda mais Vai ser um lifting Perispiritual Vocês vão sair daqui Com o perispírito Lindão 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 Vai sair tudo esticadinho Então que o Senhor Jesus Nos abençoe Muito obrigado Quem quiser Falar comigo aí Meu e-mail Meu telefone É um prazer Sempre conversar com vocês Que assim seja Graças a Deus Vamos contribuir para casa Para a gente poder ir Para um salão maior Porque A causa merece A gente não sei se a gente merece Mas a causa merece É isso Fiquem com Deus Obrigado 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 Obrigado